Há algum tempo atrás eu divulguei aqui no meu canal que tinham vazado sem querer que o Linkin Park possivelmente podia estar retomando as suas atividades, não com um vocalista à frente da banda, mas sim com uma vocalista e aí choveu comentários com várias e várias sugestões de possíveis vocalistas que podiam cumprir essa missão difícil aí, né? Algumas eu confesso que foram bem realistas, já outras nem tanto, né? Um dos nomes que apareceu nos comentários foi o da Bonnie Frazier, que é vocalista do Stand At Planck, e o D.M. Lee, do Evanescence, e parece que esse boato chegou até as duas. Vamos falar agora em que pé que essa história tá e será mesmo que é só um boato ou será que o Linkin Park tá segurando a onda o máximo que consegue pra não deixar isso aí escapar? Pra quem não se lembra, um tempo atrás o Jay Gordon, que é vocalista da banda Orgy, soltou meio que sem querer durante um papo numa live no YouTube que o Linkin Park tá supostamente voltando com uma vocalista. Isso aí acabou gerando muita discussão porque foi um boato que ele soltou meio na hora ali do papo e os caras do Linkin Park não confirmaram nada, mas também não negaram isso, né? E desde então ficaram só os burburinhos, até porque, como eu falei, eu acho que ia ser muito difícil desse cara soltar uma parada grande como essa sobre uma banda que tem uma importância tão grande, de bobeira e depois simplesmente sair de engraçadinho, né? Desde então a gente tem ouvido bastante burburinhos sobre a possibilidade de uma reunião do Linkin Park com uma cantora. O Jay Gordon depois até voltou atrás, mas não negou que a informação que ele ouviu era verdadeira. Aí olha só que interessante, a Amy Lee, do Evanescence, foi questionada sobre isso. O nome dela desde então tem sido um dos que a galera mais brinca nessa situação. E eu digo brinca porque ela é literalmente à frente de outra grande banda da mesma geração do Linkin Park. Então, imaginar ela saindo do Evanescence pra ir pro Linkin Park, por exemplo, é totalmente nonsense. Mas até que ela teve alguns comentários bem interessantes sobre esse assunto. A Amy Lee foi perguntada sobre isso na iHeartRadio do Canadá durante uma entrevista, sobre esse rumor de que os fãs estão considerando ela a melhor vocalista pra preencher o lugar vago do Linkin Park. Aí ela ficou toda lisonjeada com a ideia, mas disse que não tem nada a ver com o Linkin Park. Ela disse que é um elogio incrível, mas que não tinha ouvido nada sobre esse assunto. Ela também disse que não foi chamada pelo Linkin Park nem nada do tipo, mas que é super fã e que acha que os fãs do Evanescence e do Linkin Park são praticamente os mesmos. Nesse papo, ela até comentou que já cruzou com o Linkin Park uma vez no estúdio enquanto eles estavam gravando o álbum Fallen e bateu um papo justamente com o Chester. Ela deixou claro que não é verdade que ela vai cantar com a banda, mas achou demais ser considerada pra uma possibilidade disso aí acontecer. Ela até brincou no final dizendo que o Linkin Park devia perguntar pra ela sobre isso, já que na real ela não tem muito tempo livre, mas que talvez ela até toparia fazer isso de vez em quando. Lembrando que durante a tour de 2022 do Evanescence com o Hailstorm, a Amy Lee e a Liz Hale fizeram um cover da Hav do Linkin Park em todos os shows. A Liz disse que ela e a Amy estavam trocando ideias e de repente pensaram no Linkin Park. E aí decidiram tocar essa música porque seria uma homenagem incrível ao Chester. E essa música justamente fala de coisas que todo mundo já viveu. Aí se a gente se aprofundar um pouco mais, vai entender que o crossover entre Evanescence e Linkin Park não é uma ideia tão nova assim. Numa entrevista em 2004, o Chester chegou a comentar sobre quando ele conheceu o Evanescence em estúdio e de como a Amy Lee explicou pra ele que a gravadora na época tentou fazer com que eles soassem como o Linkin Park. Pra quem não se lembra, a gravadora deles na época queria colocar um cara pra cantar no Evanescence a todo custo pra surfar no sucesso de mercado das bandas de new metal. E o Linkin Park era a principal referência. A Weed Up Records, que era a gravadora deles na época, chegou a fazer uma ameaça dizendo que sem o vocalista junto da Amy Lee na banda, eles não lançariam o álbum deles. A gravadora naquela época não acreditava que aquele tipo de som que o Evanescence tava fazendo com o vocal feminino era comercial o suficiente. Eles literalmente queriam que o Evanescence fosse um Linkin Park feminino. Só que aí a Amy Lee bateu o pé e não deixou isso acontecer, mesmo com medo porque eles tinham acabado de assinar contrato com a gravadora e tinham se mudado pra Los Angeles. Ela disse que não ia se vender porque isso não era o que a banda era. Então, ela e a gravadora chegaram a um acordo onde eles fariam Bring Me To Life com a participação masculina. Naquela época, o nome escolhido foi o do Paul McCoy, vocalista do Twelve Stones. Na época, o Chester disse que ele conheceu o Evanescence no estúdio enquanto eles estavam gravando o segundo álbum do Linkin Park. Os dois estavam no mesmo prédio, inclusive. Durante a conversa com a Amy Lee, ela contou pra ele toda essa situação de quando todo mundo da gravadora deles queriam que o Evanescence suasse como o Linkin Park. E nessa conversa, ela revelou que a gravadora considerou pedir ao Mike Shinoda pra fazer uma participação em uma música deles. Que música será que era essa, hein? Naquela época, o Chester aconselhou ela a ser ela mesma e a não ceder à pressão da gravadora. Mas ele acabou percebendo que mesmo depois dessa conversa, ele acabou ouvindo Bring Me To Life com alguém que lembrava muito o Mike Shinoda cantando a parte do rap. Era isso ou a banda da Amy Lee também ia ter dois vocalistas? E na real, eu acho que no fim das contas, a Amy Lee mandou foi muito bem. Foi só em 2018 que o Mike Shinoda comentou sobre o lado dele nessa história. Ele disse que lembra que quando o Evanescence estava começando a aparecer, alguém da gravadora perguntou pra ele se ele queria fazer uma participação em uma música de uma outra banda e que essa outra banda tinha uma vocalista e que a música tinha uma parte em rap. Ele não aceitou mesmo sem nem conhecer nada sobre essa banda. Ele não sabia nada sobre essa banda e percebeu que não tinha nenhuma relação com eles. Ele tinha consciência de que ele estava focado nas suas próprias atividades da sua própria banda e não queria se envolver com a banda de uma outra pessoa. Quando ele finalmente ouviu a música, ele entendeu porque a gravadora queria que ele estivesse lá. Ele continuou resistindo a ideia porque acreditava que a outra banda tinha sua própria identidade e ele não queria interferir nessa parada. O Mike Shinoda reconheceu que o momento mais difícil pro Evanescence provavelmente foi se desvincular dessa situação. O que eles acabaram conseguindo fazer de um jeito até bem maduro. Até porque naquela época, o Evanescence estava produzindo coisas muito legais. E a voz da Amy Lee é simplesmente incrível, né? Ou seja, essa conexão de Linkin Park e Evanescence já era antiga. A gente já podia ter visto alguma coisa dessas bandas juntos há muito tempo. Já pensou em Bring to Life junto com o Mike Shinoda? E assim, né? São duas bandas totalmente representantes da sua própria época. Apesar disso, todo mundo sabe que a possibilidade da Amy Lee ir pro Linkin Park é zero, né? Ela no máximo vai fazer ali uma tour com a banda à frente do Linkin Park, né? No estilo que o Queen faz com o Adam Lambert. Essa não é uma possibilidade muito realista, né? Agora, um outro nome muito sugerido pela galera, inclusive nos comentários do meu primeiro vídeo lá sobre isso, foi o da Bonnie Fraser, vocalista do Stan Atlantic. E tem um motivo muito plausível pras pessoas colocarem ela como aposta pra ocupar essa vaga. O Mike Shinoda organizou algumas sessions com músicos do mundo inteiro e tudo isso tá registrado no YouTube. Uma dessas sessions foi justamente com ela, onde eles gravaram uma música do Mike Shinoda, a Already Over. E depois ele deixou a banda gravar também Bleed Out, um clássico do Linkin Park. Só que isso foi em 2023 e o vídeo dessas sessions foi publicado só em janeiro de 2024. E aí agora, com todo esse burburinho que foi lançado aí pelo Jay Gordon, as pessoas começaram a desenterrar essas sessions do Shinoda e esbarraram no vídeo, onde a Bonnie tá amassando o microfone cantando Bleed Out. E convencendo muita gente que a ideia não parece ser assim tão absurda. Nessa gravação ela consegue mostrar a sutileza da voz limpa dela, e uma transição muito suave pras partes onde a voz do Chester é mais rasgada. E muita gente descobriu, na verdade, que gostou do que ouviu. Por isso, os boatos em torno do nome dela foram ficando cada vez mais fortes, e as pessoas foram se convencendo de que ela possivelmente seria a escolha do Linkin Park pra dar continuidade com a banda. Como os boatos começaram a ficar cada vez maiores sobre ela estar nessa posição, ela mesma soltou um vídeo comentando essa situação, dizendo que isso aí é só especulação e que ela não vai cantar no Linkin Park. Só que assim, né, o problema é que se de fato isso aí tiver realmente acontecendo, obviamente ela não vai admitir agora que de fato isso tá acontecendo, muito menos o Linkin Park. Então eles negarem que ela é a vocalista nova do Linkin Park, pode ser só parte da estratégia deles pra manter os próximos passos do Linkin Park em sigilo por enquanto. E assim, na verdade, eles negaram que ela é a vocalista, e não que eles estão realmente testando a ideia de ter uma vocalista. E sinceramente, me parece muito mais plausível a Bonnie à frente do Linkin Park, obviamente, do que a Emily. Ela vem de uma banda menor, pra muitas pessoas ela seria apresentada agora, então não teria toda essa carga de ela vir de outra banda, e essa questão de ver tudo como uma unidade seria muito mais simples, isso além da questão de que uma mulher cantando vai deixar menos margem pra comparar com o Chester, e de fato, ficou bem legal ela cantando uma música do Linkin Park, né? Então, me parece ser bem mais crível ela fazendo parte do Linkin Park do que a Emily, obviamente. Agora, só fazendo aqui um exercício de imaginação, cara, vocês já pensaram no potencial comercial da Emily fazendo qualquer coisa com o Linkin Park? Aliás, comercial só não, né, cara? Talvez se a gente for parar pra sonhar um pouquinho, essa seja a única maneira real de substituir uma lenda como o Chester, né? Com outra lenda. Pensa só, uma pessoa como a Emily, com o carisma que ela tem, com o peso da pessoa que ela é, e toda a bagagem de carreira que ela tem, tá praticamente blindada de ser julgada como substituta do Chester. As pessoas, na verdade, vão ver a Emily cantando com o Linkin Park. É uma boa estratégia, na verdade, e isso aí ia ser uma coisa, assim, enorme, né? Por outro lado, cai naquela mesma situação, pra citar aqui, que já rolou com a Vendys Sevenfold, né? Onde essa pessoa entra na banda, e ela é tão grande que fica impossível ver aquilo no palco como uma banda de verdade. Como foi quando o Mike Portnoy passou pelo Vendys Sevenfold. Esse delírio aí da Emily à frente do Linkin Park é pra ser isso mesmo, cara. Emily e Linkin Park. Dificilmente as pessoas iam ver como Linkin Park, porque a Emily é um colosso hoje em dia, e claro que separar a imagem dela, ou no caso, né, juntar com a do Linkin Park numa coisa só, é bem difícil. Ela me pareceu até bem aberta a fazer isso, na verdade. Agora, de fato, parece que o Linkin Park tá prestes a voltar. Até porque, como eu disse, ninguém negou nada sobre os boatos que rolaram também deles estarem preparando o terreno pra colocar uma vocalista. Eles só negaram que a Bonnie é a vocalista deles, não disseram que eles tão procurando uma outra vocalista, ou testando alguma coisa. Lembrando que quando o Jay Gordon falou isso aí numa live no YouTube, os veículos especializados foram atrás do Mike Shinoda e companhia, pra poder saber se aquilo é verdade ou não, e ninguém negou nada. E acaba que o silêncio do Linkin Park coloca mais lenha na fogueira, porque diz muita coisa também. O Evan S.S. tá confirmado em vários festivais nos Estados Unidos e no exterior nos próximos meses, e também vão tocar no show de aniversário de 30 anos do Korn em Los Angeles em outubro. Mas a grande tour deles mesmo vem depois, quando eles vão se juntar ao Hellstorm pra uma série de shows pelo Canadá também no mesmo mês. Já o Linkin Park acabou de soltar um álbum com os maiores sucessos deles, que cobre toda a carreira, chamada Paper Cuts. O álbum também tem uma música inédita com o Chester, chamada Friendly Fire, que foi gravada enquanto eles estavam fazendo o último álbum de estúdio, One More Light, em 2017. E infelizmente o Chester Bennington faleceu no final daquele ano. Bom, vamos ver o que vai sair disso, né? Eu tô sentindo que não vai demorar muito pra gente ter alguma coisa nova do Linkin Park em breve. E como eu disse no outro vídeo, eu na verdade tô bem receptivo à ideia de uma mulher cantando ali com os caras. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, você acha que o Linkin Park tá realmente escondendo, que eles vão trazer a Bonnie Fraser pra fazer alguma coisa? ou realmente é só um boato e não tem possibilidade disso acontecer? E aí, Emily, você acha que é possível uma turnê acontecendo entre Emily e Linkin Park ou isso também é só um delírio da cabeça da galera? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu! Tchau, 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 tchau.